Agora a gente fala sobre o seguro defeso, viu gente? Atenção porque começou o prazo para solicitar o seguro defeso aqui em Mato Grosso do Sul. O benefício ele é gerido pelo Instituto Nacional de Seguro Social, o INSS. O repórter Sidney Cardoso tem as informações. Pescadores artesanais de Três Lagoas já podem solicitar o seguro desemprego do pescador artesanal, popularmente conhecido como seguro defeso. Nas entidades representativas, como sindicatos e associações de pescadores. O prazo para requerimento do benefício começou no dia 15 de setembro e se estende até o último dia do período de defeso da Piracema, que vai até janeiro de 2025. O seguro defeso é gerido pelo Instituto Nacional do Seguro Social, o INSS. Segundo a gerente estadual do INSS, Tatiane Palermo, a medida visa facilitar o acesso dos pescadores ao benefício. O seguro defeso aqui no estado de Mato Grosso do Sul é um benefício concedido ao pescador, o segurado especial, que é o pescador artesanal, no período de novembro a fevereiro, que é o período do defeso instituído pela legislação aqui no nosso estado. Como nós estamos há pouco mais de um mês para iniciar o período de defeso, os pescadores já podem procurar as suas entidades representativas, as associações e colônias de pescadores. Essas entidades possuem acordo de cooperação técnica com o INSS e eles poderão já dar início às providências de documentos para que eles possam fazer o requerimento do seu seguro defeso. É um benefício que auxilia, dá esse apoio ao pescador, no período em que a pesca fica suspensa e ele não pode exercer a atividade de pesca. Em Três Lagoas, a solicitação do benefício pode ser feita na colônia de pescadores, que fica no Jupiá. O diretor da associação, Antônio Souza, explica como é feito o requerimento. É, nós avisamos sempre, nós temos um grupo nosso aí dos pescadores, da colônia, a gente avisa pelo grupo e avisa também pela rádio, sempre vem alguém que está em entrevista com a gente, a gente também avisa a data que a gente está iniciando o seguro defeso dos pescadores. A gente está com, nós temos um acordo técnico com o INSS, né, e a gente está renovando agora, cada dois anos a gente renova, então, está renovando agora e a secretária nossa também vai começar já a fazer um curso para começar a dar entrada no seguro defeso também. Há alguns critérios para receber o seguro defeso, como ser pescador artesanal, ter registro no Ministério da Pesca e ser contribuinte da Previdência Social. Atualmente, a Associação de Pescadores de Três Lagoas conta com cerca de 200 associados e durante o período de defeso, os pescadores podem pescar apenas peixes exóticos. Além disso, aproveitam para fazer manutenção de barcos e equipamentos. Em 2023, em Mato Grosso do Sul, 5.700 requerimentos do seguro defeso foram processados automaticamente. O seguro defeso também pode ser solicitado pelo telefone 135, pelo site gov.br barra meu INSS ou pelo aplicativo meu INSS. Então, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá.